Amados, esse vídeo é para você, profissional da saúde, que está nesse momento difícil, está na linha de frente do combate ao coronavírus. Médicos, enfermeiros, profissionais que trabalham em postos de saúde, hospitais, recepção dos hospitais, segurança, equipe de limpeza, psicólogos, fisioterapeuta, nutricionistas, agentes de saúde e por aí vai. E eu queria agradecer a vocês e dizer que são todos em mim as orações diariamente. E peço a toda a população que também ore por aqueles que se colocam em risco. Fiquem longe de seus entes queridos para ajudar no combate desse vírus que nos assola. Este é o momento que na fé nos une. E nunca perca a esperança, a certeza de que tudo vai passar, para que assim possamos acalmar os nossos corações, fortalecer a esperança com o sentimento de que tudo vai passar. E a minha bênção sacerdotal, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Depois da tempestade, vem a bonança.